Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora do senador Rodrigo Pacheco, que percebeu um problema da popularidade dele. Pois é, já faz algum tempo que o senhor Pacheco se aliou ao Lula e à elite socialista aristocrática de Brasília e só tem tomado decisões que desagradam ao eleitor brasileiro, particularmente ao eleitorado dele, que votou nele lá em Minas para tirar a Dilma Rousseff, que era candidata ao Senado na época, lembra? Pois é, o Pacheco, de uma esperança de voz desse povo mais à direita no Brasil, se transformou no principal aliado do Lula, se recusou a colocar qualquer pedido de impeachment contra membros do Supremo e agora ele percebeu qual é o problema disso. Isso daqui faz parte da grande mudança que está havendo no quadro político brasileiro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Gerô, Geri e GGG e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Pacheco, vocês sabem, é senador de primeiro mandato. Então, ele foi a primeira vez que ele foi eleito. Então, chegou meio deslumbrado no Senado e coisa e tal, se achando bambambam. Logo foi eleito presidente do Senado no primeiro mandato dele, um feito realmente impressionante e coisa e tal, que ele só conseguiu porque teve apoio de Bolsonaro para tirar pessoas ainda piores na época que tinham na presidência do Senado. Só que, infelizmente, ao invés do Pacheco ter percebido o problema, ter percebido que a força que fez ele chegar ali era o pessoal mais à direita, o pessoal mais conservador, ele achou que, por algum motivo, ele era abençoado divinamente e que ele podia fazer o que ele quisesse nesse cargo. E agora ele está pagando a consequência disso. Porque, bem, o mandato de senador é de oito anos, então, nos primeiros quatro anos, ele não estava muito preocupado com isso. Mas agora ele já começou a perceber o problema. Ele sabe que ele tem quatro anos agora até 2026. Em 2026, ele vai ter que se reeleger. Se ele pretende se manter na carreira política, ele vai ter que enfrentar uma nova eleição. E ele já deve ter percebido que a imagem dele não está muito limpinha com o eleitorado dele. Ao contrário, que ele hoje não se reelege de forma alguma. Parece que ele contratou um time para resgatar a popularidade dele em Minas Gerais. E daí esse time, quando começar a trabalhar para tentar reverter o problema de popularidade do Pacheco em Minas Gerais, vai se deparar com o seguinte problema. O Pacheco não tem votos na esquerda, porque a esquerda tem vários outros candidatos que o pessoal identifica mais como esquerda. Ele teria votos na direita, só que ele passou os primeiros quatro anos do mandato dele chutando a bunda dos eleitores de direita dele. Então agora vai ser muito difícil para ele recuperar esses votos da direita. Ou seja, neste momento, o Pacheco não tem voto de ninguém. E esse pessoal vai ver a grande dificuldade que é isso daqui. E que é o que eu falo para vocês. É por isso que o Lula está tendo tanta dificuldade no Congresso. Porque os outros senadores, o pessoal mais experiente, o pessoal que já tem alguma vivência nisso daí, já percebeu que o eleitor está muito mais interessado na atividade do parlamentar do que antes. Principalmente o eleitor de direita, que é o eleitor de autoconhecimento. O eleitor de esquerda é tipicamente o eleitor de baixo conhecimento. O problema é justamente essas pessoas que foram eleitas pela direita, se resolverem agora fazer o jogo da esquerda, como o pessoal da esquerda pode fazer o jogo da direita. Por quê? Porque o pessoal que elege o pessoal da esquerda é o pessoal de baixo conhecimento, o pessoal que não se interessa por política. O pessoal que pega suas opiniões políticas de sites como Choquei, Felipe Neto, não sei o que lá, que não são sites de política, são sites de aleatoriedades musicais e não sei o que lá, fofocas da televisão, mas que dão pitaco político. É esse pessoal de baixa informação que vota na esquerda. Então eles não estão acompanhando o que o deputado está fazendo. O pessoal de direita, sim, está acompanhando o que os deputados e senadores estão fazendo. E é nesse buraco que o senhor Pacheco se meteu. Ele foi votado pela direita no poder e agora ele não tem mais o voto da direita e vai ser muito difícil recuperar esse voto, a menos que ele mude de forma radical o posicionamento político dele no Senado. Acho pouco provável ele fazer isso. Acho pouco provável ele conseguir colocar em votação algum impeachment de ministro do Supremo. Acho pouco provável ele conseguir sair de baixo do guarda-chuva do Lula. Tanto que ele fez aqui esse time para tentar resgatar a popularidade dele, que não vai dar certo, eu já expliquei. Ele, a essa altura do campeonato, já sacaneou tanto a direita que ele não vai ter o voto da direita de novo. A esquerda não vai votar nele, porque a esquerda tem candidatos muito mais identificados com a própria esquerda, como a Dilma, diga-se de passagem. Então, ou seja, o senhor Pacheco conseguiu fazer uma merda completa com o único mandato de senador que ele vai ter na vida dele. E aparentemente ele já está tão ciente da besteira que ele fez que olha só o caminho que ele está querendo. O Pacheco está correndo por fora na agitada disputa por uma vaga no STF. É, meu amigo. Agora ele está querendo cobrar do STF, porque, lembra, foi ele que protegeu os ministros do STF a não colocar nenhum pedido de impeachment para a votação. E está querendo também pressionar o Lula, porque o Lula teria que indicar ele para o STF. Por quê? Porque ele está vendo que não consegue fazer nada politicamente mais. Ele tem quatro anos ainda, tem dois anos como presidente do Senado, depois disso ele volta a ser apenas um senador, e tem mais dois anos no Senado, e depois disso a chance dele se reeleger é muito pequena. Então, parece que esse daqui já é o plano B dele. Ele está querendo o suficiente para justamente se candidatar como um ministro do Supremo agora, o Pacheco. Ele não vai conseguir mais o Senado e está se candidatando como ministro do Supremo. É aquele negócio. Eu espero que o caso dele sirva bem de exemplo. Eu torço mesmo para que ele não consiga nem a vaga no STF, nem seja reeleito em 2026. Isso vai mandar uma mensagem muito forte para outros senadores e deputados que foram eleitos pela direita sobre a responsabilidade que eles têm. Presta atenção que o povo está vendo o que vocês estão fazendo. Ficar nesse joguinho de agora eu sou senador, agora eu sou presidente do Senado, eu posso ajudar o Lulu? Vou ajudar o Lulu agora, porque eu sou presidente do Senado, eu sou aqui ungido divinamente, não foram os eleitores que me elegeram, eu fui ungido divinamente nessa posição, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Pois é, que sirva de lição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. after o seu Marcos e a ataça imprisoned e aí